Ei, está chegando o aniversário da professora Marilda, mas quem ganha o presente é você! Isso mesmo, quem ganha o presente é você! Eu vou abrir algumas vagas para o curso de rosas estilizadas e realistas do zero ao avançado. Está com um preço que você nunca viu antes, nem na Black Friday foi tão barato. Você vai aprender a pintar rosas do zero, mesmo que não saiba nada. Eu vou liberar essa oferta somente para quem estiver dentro do grupo VIP. Portanto, apenas entrar no grupo não garante sua participação na promoção. Você deve entrar e ficar no grupo até o último dia. Se você é apaixonada por pintura de rosas e quer aproveitar esse super desconto e aprender a pintar rosas estilizadas, semirrealistas e realistas, então clica no link Saiba Mais e entre para o grupo VIP para aproveitar essa super oferta.